Música 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 Tá pronto pra voltar a fazer tatuagem na mãe? Nossa, a segunda foi! Música 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 Agora ele tem que escutar, né? Porque tem que distanciar Música Música O paciente que tem um diagnóstico de um AVC isquêmico Considerado um paciente jovem, com menos de 60 anos Música 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 O Gustavo Pedro é um rapaz, né, de 26 anos, um paciente jovem que normalmente costuma ter um AVC, um derrame que não sabe a natureza, né, que esse forame oval que é um, ele permanece aberto em decorrência do fluxo invertido intrauterino, né, e aí tem fluxo da direita para a esquerda, que não é habitual, pode acontecer no episódio de tosse, de aumento de pressão abdominal, e às vezes esse microembro, ele pode ir para qualquer lugar do corpo, quando ele vai para o cérebro, ele tem um AVC. Gente, é perigoso, velho, olha o que aconteceu comigo, quando eu já tive a confirmação do AVC e de tudo mais, o que teve de gente me mandando mensagem, cara, era um sábado de manhã, aí naquele momento que eu estava voando aquelas plantas, né, eu percebi que eu estava indo só para um lado, né, para o lado direito, aí eu perdi o equilíbrio, ali eu já percebi que eu não estava bem, né. Aí a minha mãe me ligou, falou que o meu pai tinha passado mal. Eu acordei de manhã, eu vi tudo meio girando assim, tudo ficando meio... na hora que eu fui levantar e não consegui. Porque ele estava assim, deitado, né, eu falei assim, levanta, quando ele levantou eu vi que o olho estava caído, a boca caída, e eu falei, vamos lá, aí corremos para o hospital. No momento que você foi informado sobre AVC, o que que passou na cabeça do senhor? Não, assim, a gente ficou um pouco pensativo, né, vem aquela preocupação, que eu, no meu caso, eu achava que eu ia ficar, assim, com sequela maior, né. Eu sempre vi meu pai 100%, né, dificilmente eu vejo ele deitado, e quando eu via ele ali naquela situação deitado, para mim, aquele não era meu pai. Muitas vezes você faz o diagnóstico de que realmente era uma patologia simples, né, acho que a patologia congênita mais comum e mais simples, que é o puxante pelo flamengoval persistente, e o eco transesofágico ele consegue definir com precisão se tem um fluxo subdirecional. Quando a gente não localiza nada que possa justificar esse derrame cerebral, esse MDC, a gente sempre tem que ter na manga o eco aerograma transesofágico. Agora a gente vai fechar o flamengoval dele, que isso protege o paciente de novos eventos futuros. E é um procedimento mais simples para se fazer em uma salida internação. A ideia é fazermos com analgesia e sedação, sobre medicações endovenosas geral, com intubação endotraqueal, a introdução de dilatadores, vamos pulsionar veia femoral, chegaremos até o ato direito. Habitualmente a gente tem feito a prova da passagem de macrobosis. Usaremos a falha, a persistência, o flamengoval que é patente. Posiciono o sistema de liberação da prótese, que será montado, claro, antes. Aqui ó. E aqui ó. E aqui ó. E aqui ó. Durante a liberação, guiado pelo eco, liberado a prótese de forma imediata. Checamos os parâmetros também ecocardiográficos, sempre mediante o uso do ecocardiograma e sem contraste. Não tem porque a gente usar contraste. E aqui ó. E aí. 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 E aí.